Ei, geral tá rendido, geral tá rendido Bota a mão pra cima que esse beat é de bandido Geral tá rendido, geral tá rendido Bota a mão pra cima que esse beat é de bandido Mas vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E a Samamba quer o quê? Grita mais alto ar Na vida não é sobre morrer ou matar Porque na calça eu só queria mudar Não é mudar, simplesmente querer ser Mas eles vão tentar te comprar e tentar mudar você Mas mantém a minha essência, a minha competência Eu sei que a vida é sobre a pura resistência Por isso resisto e invisto, eu sou muito bom nisso Rap sempre preciso, é só disso que eu preciso Isso que você precisa um dia você alcança É porque o dia a dia sempre exige mudança E dessa forma mano, eu vou mostrar que eu sou capaz O casaco que me servi hoje não serve mais Por isso que eu mudei e eu evoluí Tanta coisa que eu passei pra hoje estar aqui Mas eu nunca sequer falei, ninguém precisa ouvir É só eu comigo mesmo e foda-se os MC E eu te entendo, também sou predestinado a ser eu mesmo O casado com muda com o tempo, mas o frio permanece o mesmo Porque eu sei que isso daqui é pra me agasalhar Eu não tô coberto de razão, eu só vim aqui pra com você trocar Mas eu não concordo em nada com o que você falou Hoje em dia até em julho você não vê que faz calor Não entende meu parceiro, essa é a ação Resultado de um mundo cheio de poluição Cê acha que rima muito, mas você só rima pouco Eu quero que se foda julho, eu sou de agosto, mês do cachorro louco Então hoje você entende aqui na rima Eu sou o cachorro louco e cê morre de vaiva, antivacina Morro não, hoje é teu fim Eu não acho nada sobre mim Eles que tão gritando por mim Desse jeito mano, cê sabe que a rima não é pouca Mês do cachorro louco, doença da vaca louca Pro style em 3, 2, 1, rima Mas a vaca louca tá na carne que você põe na sua mesa Junto com essa carne também tá sua incerteza Por isso eu sou incerto, concreto e sou poeta Foi numa rida torta que aprendi que a vida é reta Vida é correta, mas às vezes tem muitos cortes Pra que eu não vou me encher de certeza Se a certeza é só a morte é desse jeito nas batidas A certeza que eu tenho é que na minha própria morte eu encontrei com a vida Barulho pra batalha Quem terminou e acha que a Raika foi superior nesse round Muito barulho e mão pra cima A gente mexe o mano vírgulas da minha esquerda Muito barulho e mão pra cima Paga pra vira rapaz Tá suave, tá suave Raika É isso Raika primeiro round e ela mesma que volta E tudo que vai Tudo que vai Volta Calma que é propaganda do Kermen, Cristiano Ronaldo Fala sobre agasalho, confadolinho Faz o ouro, faz o ouro Cadê o calque, a marca do shampoo, bota a mão pra cima Foi mal, vai pra cima aí galera da baderna Aí galera da baderna, bota a mão pra cima Olha o nome da lista, viu? Olha o nome da lista, quer confiar o nome da lista Não converse e bota a mão pra cima Vai, vai, vai Crippon, Crippon, cê não viu Sem maldade, cê rimou por vir Mata esse cara no drill Mata esse cara no drill Crippon, Crippon, cê não viu Sem maldade, cê rimou por vir Mata essa mina no drill Mata essa mina no drill Mata esse cara no drill Mata esse cara no drill Mata essa mina no drill Pumba, ruba, ruba Desse jeito, a saga já continua Sinceramente eu não te mato Minha vida não depende aqui da tua Sinceramente parceiro, Eu vou mostrando o que aqui você faz por merecer Mas onde eles viam morte Eu me fiz renascer Por isso hoje tô aqui Poudia tá com a espada na mão Podia tá armada até Atrás de um 3 janelas, um 8ão Mas eu prefiro tá só com minha garganta Porque a morte nessa vida nunca aqui que adianta Cê é poeta, tá aqui por palavra Não quer grana só pra ganhar um tênis Você quer me matar queimado Eu renasço com minha rima igual a fênix Por isso que eu entendo que não é sobre comprar um onyx Minha rima é inox E você aqui que só passa a fome Eu só passo a fome também A fome de fazer algo por alguém A fome de chegar no verso e não Da minha mente ser refém Por isso eu vim aqui só para plantar o bem Eu não vim para convergir nem pra cantar o que te convém Só que hoje cê morre Você me chamou de poeta Só que é certeza da morte Então me chame profeta É desse jeito parceiro Hoje é só profecia Matando esse MC como todos aqui queriam Engraçada a sua rima Eu posso até te chamar de palhaço Eu falei que eu sou fênix, você me mata E logo amanhã cedinho eu renasço Eu refaço todo aquele erro que eu tive ontem E eu aprendo com a minha morte Que amanhã tem um novo horizonte Pode me chamar de palhaça Pois eles existem atrás De um sorriso a apenas rostos tristes Pode ser uma palhaça Pra quem não entendeu nada Eu posso ser palhaça Mas não tô pra palhaçar Cristal em 3, 2, 1 Essa daí que você falou é uma das ironias da vida Eles enxergam as minhas rimas boas Mas não enxergam as minhas feridas Que eu coloque em cima da batida A batida do meu coração Eu vim aqui pra dar minha vida E também pra cantar uma canção É porque eles não levam a sério sua dor Por isso desse mundo nunca levo nem rancor Guardo no coração só o que tem o amor Quem nasceu pra ser comédia Nunca vai tocar o terror Não levam a sério nem a minha E nem a sua dor Mas eu socorreria Um cara sua dor E eu não quero nem saber Sobre o seu suor Parabéns Mas você é refém de si mesma Podia ser melhor Barulho pra batalhar Esse aqui que aí terminou Vígulas Entregou Palavra de MC Palavra de MC No seu tipo contra ela Raica tá lá É nóis cabuloso mano Satisfação velho Salve aí Muito barulho e respeito Com o mano Vigo Primeira vez pai